Quantas vezes em decorrência das tribulações, em decorrência dos sofrimentos, em decorrência das adversidades constantes na vida de cada um, muitas pessoas acham que Deus se esqueceu dela, ora todos os dias e não vê resultado, eu estou falando aqui para pessoas que vivem Deus, pessoas fiéis, ora, ora, espera o resultado e o resultado não aparece, parece que Deus se esqueceu, será que esqueceu? Nunca, jamais, Deus jamais esquecerá daqueles que o procuram, jamais Deus vai se esquecer de você que o procura, que ora, que conversa, que fala com ele, mas às vezes o silêncio é total e vem a incerteza, meu Deus, será que Deus está me ouvindo, será que Deus se esqueceu de mim? Nunca, Deus continua trabalhando a seu favor, acompanhando todos os seus problemas, problemas ocasionados pelo próprio processo que Deus colocou na sua vida com o objetivo de edificar você para chegar a um propósito glorioso. Eu vou falar aqui de um personagem bíblico que viveu na época do rei Davi, esse cidadão era um garoto, cresceu, claro, ele era filho de Jônatas, Jônatas era filho do rei Saúl, primeiro rei de Israel, então esse menino que é o Mefibosete, ele era neto do rei Saúl, ele vivia na mais perfeita ordem, neto do rei, vivia uma vida tranquila, serena, o pai dele era filho do rei, não era brincadeira, tinha tudo. Mas voltando ao rei Davi, o rei Davi que foi ungido, o segundo rei de Israel, com o rei Saúl no trono, cujo rei fugiu do caminho do Senhor, e em decorrência disso, Deus ungiu outro rei, que é, no caso, o rei Davi, que assumiu o trono depois de um certo tempo. Só que Jônatas, que seria o herdeiro imediato do rei Saúl, ele não olhava para isso, ele tinha em Davi um amigo, um amigo fiel, um amigo para todas as horas, mesmo o pai perseguindo Davi, ele estava junto do rei Davi, eram amigos inseparáveis, e eles conversavam muito, mas com o tempo, o rei Saúl e o filho Jônatas morreram em combate, na guerra, e a babá, se sentindo totalmente desprotegida, eu estou falando aqui a babá do Mefibosete, que era o filho de Jônatas, que tinha cinco anos na época. A babá se sentindo totalmente desprotegida, com o neto no colo, o neto do rei Saúl, que era o Mefibosete, ela saiu correndo. E aí tomou uma queda, o menino quebrou as pernas, e aí a vida melancólica de Mefibosete começou ali, ele foi parar em um local chamado Ló-Debar, local de sofrimento, de amarguras, que lugar, um verdadeiro lugar mesmo de sofrimento. Quase que eu ia falando, e vou falar, um verdadeiro inferno, sem proteção, hostilizado, ele que era neto do rei, se viu ali naquela situação de dificuldades, faltando tudo, mas o rei Davi se lembrou de Mefibosete em outras palavras, porque ele queria saber se o rei Saúl tinha algum parente, alguém que pudesse ele fazer alguma coisa, no caso de Jônatas, que era o amigo dele, e aí falaram, olha, tem um filho de Jônatas, que é o Mefibosete, que mora lá em Ló-Debar. E o rei simplesmente mandou buscá-lo e trouxe para com que ele ficasse morando no palácio junto com o rei, porque eu quero te mostrar que Deus colocou a alegria no coração do rei Davi, para se lembrar de alguém ligado a Jônatas, e nesse caso de esse filho. Então Deus jamais também esquecerá de você, jamais. Deus está atento a tudo sobre a sua vida, está te acompanhando, e assim Mefibosete veio para a companhia do rei Davi, as terras de Saúl, ele devolveu, deu para Mefibosete, depois o Ziba fez uma intriga, mentiu, e ele dividiu o rei Davi, né, essas terras com Mefibosete e Ziba, e ele humildemente nada falou, mas isso aí já é uma outra história. Mas eu só quero dizer, meu irmão, minha irmã, que Deus jamais esquecerá de você. Deus está atento a tudo sobre a sua vida, sobre a minha, principalmente você, claro, que leva uma vida digna diante de Deus. É bom sempre te alertar que Deus não opera em cima do pecado. Quem vive no pecado quanto mais, aquele pecado de todo dia, jamais terá algo de Deus. É a palavra que diz, porque pecadores nós somos, mas aquele que vive no pecado repetidamente, sempre pecando, sempre se entregando ao mundo errado, ele não vai ter nada com Deus. Mas aquele que, quando peca, pede perdão e larga o pecado de lado, esse sim, terá os benefícios do Senhor. Pois é, aquele que vive na fidelidade vai ter sempre os benefícios do Senhor. Então, voltando ao caso do Mefibosete, do jeito que o rei Davi se lembrou dele, porque Deus colocou alegria no coração do rei Davi, não tem outra explicação. Claro que ele tinha um pacto, ele tinha uma aliança ali, uma amizade muito grande com o Jônatas. Mas Deus fez isso. Então, Deus também jamais esquecerá de você, de mim. Então, como é bom a gente servir a esse Deus, que no momento certo ele chegará com as providências, como chegou para Ara Befibosete. Então, o negócio é não desviar, é não sair do caminho, porque a cada dia que você anda pelo caminho do Senhor, você vai se tornando mais reto, mais ambidiente. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até chegar a ser dia perfeito. Quanto mais você anda no caminho do Senhor, mais alegria você vai tendo, mais fidelidade você vai alcançando, e aí tudo torna-se mais fácil. Então é isso, meu irmão. Para você que está chegando agora do canal, eu peço para você se inscrever, deixar o seu like, fazer um comentário, compartilhar esse vídeo, ativa aí o sininho das notificações, que é muito importante. Pois é, esse recado aqui foi um recado para mostrar, e você sabe disso, que Deus está atento a tudo o que você faz. E no momento certo, Ele chegará com as providências. E esquecer nunca, esquece nunca. Deus tem o controle de tudo na palma da mão. Volto a repetir o que a Bíblia diz, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Então o controle é de Deus, tudo na mão de Deus, todo o controle. Então está aí, para você, você tem um dia maravilhoso, muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau.